A festa dos tabernáculos aponta para esse momento, aponta para uma habitação, então nós temos aqui a habitação em unidade, eles moravam durante uma semana, todo mundo em cabana, juntos, e olha que coisa interessante, o rico, o pobre fazia cabana do mesmo jeito, então não tinha diferença de casa muito grande, de casa muito elaborada, muito rica, era todo mundo vivendo junto e habitando junto no mesmo lugar, e isso é o que aponta Apocalipse 21, a cidade santa, nós vamos todos habitar juntos, formando uma habitação para Deus, então habitação em unidade, não só se encontrando, não só se declarando, mas realmente é um momento, um tempo profético, de apontar para uma habitação, todo mundo em unidade, todo mundo do mesmo jeito, todo mundo com o mesmo propósito, e ali na presença de Deus, era uma celebração de alegria, que mais chama atenção alegria, é uma festa que é para celebrar com alegria, e que alegria maior pode ter, do que a festa final, de habitar todos juntos com a presença de Deus, então é a plenitude da alegria, essa é uma festa de celebração, de consumação. A festa dos tabernáculos, celebra como Deus nos guarda, hoje nós estamos vivendo isso ainda, Deus nos guarda nas nossas moradas temporárias, nas nossas tendas, nesses tabernáculos.